É isso aí rapazes, já estamos aqui na entrada do jogo aqui, ó, como vocês podem ver, molecada Eu adquiri essa skin aqui desse personagem aqui, que eu também não sei o nome dele, na real Deixa eu ver como que é o nome desse daqui É, o Andrew, é Andrew, Andrew, é Se liga na skin dele, hein Ah, moleque, chavoso, hein Daí sim, hein, rapaziada Então vou mudar ele aqui Vamos jogar um squad, não, um squad não, é ranqueado, né Só que vocês podem ver aqui onde estava jogando Eu cheguei no, acho que é nível 3, sei lá o que é esse aqui, como que se chama Mas estamos aí, né rapaziada, estamos na batalha Vamos lá, vou jogar uma partida ranqueada agora, rapaziada Ah, vocês viram meu dog novo? Esse aqui é meu pet, rapaziada, como vocês podem ver Eu comprei também, acabei comprando, era a skin dele, achando que eu tinha comprado o próprio cachorro Acabei comprando só a skin dele E também comprei um outro petzinho, que é o nosso gatinho, moleque Se liguei nosso gatinho Nosso gatinho da minha noite, louco É o Ted E o nosso dog é o Billy Se liga, que é churrei, deixa eu dar uma comida e passar pro nível 2 já também, né Ah, dogão Então vamos nessa Nossa, eu desbloqueei um emote, deixa eu ver aqui Hum, cada nível libera um emote, ó Ó, que fofinho, meu Deus Então vamos pra uma partida monstro, que é isso que vocês querem ver Hoje é uma corrida inspirada, hoje nós vamos dar ele aqui E vamos detonar, molecada Hoje vamos meter tiro pra tudo quanto é lado Então bora pro vídeo É isso aí, rapazes, já estamos aqui no mapa Agora lascou-se Vou ter que achar uma arma Pra mim não morrer Olha, estão dando tiro já, cara Mal começou, cara Nem consegui uma arma ainda Já estão no tiroteio já pesado Bora correr achar alguma coisa, hein Vamos achar uma arma aí pra não Morrer sem nada Beleza Já consegui uma arma aqui Vamos lá, hoje eu tenho que jogar com um pouco mais de concentração O problema é que eu sou muito afoitozinho Eu vejo os caras e já quero sair correndo pra cima deles Isso é errado, né, o cara tem que montar uma estratégia Deixa eu correr um pouquinho mais rápido aqui Vamos sempre pulando, né Caso alguém dá um tiro aí, nós já Tenta dar uma desviada dos tiros Vou ali pra factory pra nós conseguir colete Conseguir umas paradinhas sinistras Esses cogumelos que tem aqui na frente Que eu frequentemente tô pegando direto, cara Dá um HP Acho que é HP Deixa eu ver como que é o nome certinho Que eu esqueci Deixa eu ver aqui Carrega, carrega, carrega EP Dá EP Então vamos correr lá pra factory Lá pra dentro Vamos ver se já tem alguém aqui pra nadar uns pipoco É, eu gosto assim, ó, de começar o jogo Mas, tipo, me preparar já, tá ligado Conseguir umas munição Conseguir, tipo, colete Mas o cara não chegar já Ó, já tem um ali, ó Já vi, já vi, já vi Olha ali, ó Correu, correu, correu Correu, correu Cadê ele? Morreu, morreu Esse já era Mas, ó, nossa vida Nossa vida tá sinistra Rápido, carregou, hein Não dá pra pegar Vamos ver o que o cara tinha de bom aqui Se eu tomar mais uns pirinhos já era, hein Carregou mais a minha vida Vai, pega munição Não, vamos se encher de munição Vida Beleza Bugou, bugou Às vezes o meu celular dá umas travadas, cara Começa a esquentar muito ele E começa a dar umas travadinhas Isso aí é um pouco chato Onde acaba dando uma desanimada Às vezes quando jogar Mas, vamos pra cima Vamos dá-lhe Já foi um pra bate Vamos ver se não vamos dá-lhe hoje, hein Hoje é dia de nós matar uns 13, pelo menos Vamos ver se nós damos conta, né Se Deus quiser vai dar tudo certo Daqui a pouco aparece mais um doidinho aí Enquanto isso eu vou me preparando Conseguindo munição Ó, bem que eu já tenho 4 de vida Falta um capacete, né Eu acabei de achar um capacetezinho aqui, ó Nível 2 Acho que dá pra nós ir pra cima de alguém agora, hein Vamos ver se nós achamos mais alguém aí Vamos Dar uma explorada aí no mapa Nosso mapinha Vamos lá pra Pra Shinox Vamos ver se nós achamos mais um perdido aí Mais um Viajante Tem que subir o morro Vamos correndo um pouquinho mais rápido, né Vamos pulando Caso vinha um nós Pipoca Sempre cuidando dos lados Sempre aparece um Um maluco do nada aqui Dando tiro Ó Já tem dois tretando aí na frente Ó Vamos na camaria Pra nós não Tomar bala Vamos lá de que os caras estão Nossa Olha minha arma agora Nossa, olha minha arma agora Nossa, essa aqui é boa, hein Tá, não vamos ficar aqui moscando aqui parado não Vamos Ver o que acontece aí Ver se nós encontra o cara Estão por ali Mandar desói Se aparecer alguém Cuidar aqui da frente também Porque sempre aparece um maluco também na frente sim, ó Vamos fazendo 360 grau, moleque Então rapaziada Vai deixando seu like já Pra ajudar o canal aí A crescer, né E ser divulgado um pouquinho mais Pra rapaziada que gosta de ver umas gameplays de Free Fire também Ou Ver outros tipos de vídeo Quase tudo em um canal só, né Um pouco de vlog Um pouco de game E é isso aí Desafio também O bugaceirinho O bug Ai, ai, temos Se tem um capacete melhor aqui Não, mesma coisa Não precisa achar esses malucos, cara Tem gente tretando ali, né Agora A gente deve tá por aí Mas vamos Tá no mapa aqui Nós estamos certo Meio certo Vamos ver se nós acha alguém aí Vamos dar uma desolada Ver se nós não achamos mais nada Entre a casinha de bom Nossa, cara Como tá travando meu celular hoje, hein Às vezes Quando eu não tô gravando O game roda bem de boa Aí só eu começar a gravar O negócio começa a bugar Olha, vai dando umas travadinhas Sem ficar até um pouco ruim Pra enxergar Tipo, onde que os players estão Achei Achei que tinha gente aqui perto Porque Mas eu acho que tem Acho que ouviu alguém pulando Falei Acho que eles estão tretando aonde Ah, lá na frente ali, ó Vamos ver se nós já acho Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Foi dois, foi dois, hein Esse aí já era Vamos lá, pegar munição Munição, munição Beleza, hein Foi dois, foi dois Deixa eu botar mais uma vidinha aqui Agora que eu vi Peguei Isso aí, hein Já matamos três Falta treze Já tem que ficar muito ligado Nos barulhos, cara Às vezes nós estamos caminhando E acaba escutando outros passos A gente acha que é o nosso Mas é um player perto Vamos ver se nós achamos mais um doidão aí O foda é pegar no SUS, né Deixa eu ver onde o mapa vai fechar Na real já Tá, também no centro do mapa Então vamos vasculhar essa área aqui Uma hora aparece mais O neguinho tretando Só vamos mudando os 360 aí Pra nós ficar Ó lá, ó Morreu, morreu Nossa, minha vida também foi quatro Pro brejo, hein Deixa eu enrolar aqui Vamos lá, hein Consegui mais bomba Vamos ter que soltar um pouco Essas bombinhas aqui também Beleza, deixa eu enrolar mais uma Uma vidinha Pra ficar com o life cheio, né Pra nós não morrer de bobeira aí Falei que aparecia ali Daqui a pouco um Então temos que ficar aqui Cuidando dessa cidade aqui Daqui a pouco nós pegamos mais um aqui Aqui foi onde morreu um, ó Vamos dar uma bisoiada lá de cima agora Aqui em cima também Às vezes tem uma visão boa Aqui não vai ficar de sniper Vamos achar neguinho Essa arma aqui eu tenho que deixar carregar Porque caso da BO Nós conseguimos trocar de arma rápida Tá bom Tem nove ainda pra nós matar Ou é oito Deixa o drone for ativado Daqui a pouco aparece um doido aqui Tem lugar por cima dos muros também Aqui o drone não tá mostrando Que não tem ninguém, não Vamos ver se o drone mostra Alguma coisa pra nós aí Vamos lá, hein Vamos não conseguir, hein Matar mais, hein Fica sempre de olho Ó, tem um aqui Dois Vamos se proteger Opa Foi Foi Mais um Tá de boa Vamos enrolar mais uma Faixinha aí pra nós não ficar Morrando de bobeira Já tinha um outro ali atrás Vamos ver se nós conseguimos achar ele Ó lá, ó Tá, vamos se esconder aqui, hein Vamos que ele foi lá pra casa Tá aqui atrás da casa Tá aqui atrás da casa Mira, viado Morreu, morreu Foi outro, foi outro Já tô nervoso Tô nervoso Mais uma vidinha Mais uma vidinha É bom, hein Tem nem uma florzinha Pra nós pegar aqui Não Vamos ver se nós achar mais Vamos lá, vamos lá Temos que caçar mais um, hein Já foi Quanto que nós abatemos? Seis já Beleza Vamos achar mais um Sobreviventezinho aí Vamos pegar nossa plantinha Vamos pegar nossa plantinha Arminha carregada Esperar mais uma aparecer Uma abisoiada aqui no morro, né É bom ficar por perto das casas Porque Tem onde me proteger melhor O caso apareceu Algum doido Tô escutando nada Não Vamos que a zona tá diminuindo Opa, vai bugar aqui Ai, ai, ai Fedeu agora E começa a tocar ao mesmo tempo Ah, começa a zona a diminuir E começa a tocar celular ao mesmo tempo Vamos que ele não pode morrer Vamos lá Vamos que nós vamos conseguir Boiar aqui o negócio A hora tá bem pequena já Nossa, sei lá Vamos que nós vamos conseguir Eu quero alguém lá Mas não é não Ó Ó, achei um indivíduo Já achei Nossa, tomei uma agora que foi Foda, hein Quase acabou com a minha vida Vamos esperar ver se ele vai descer aqui Tá lá em cima, ó Se proteger, se proteger Ah, morri, irmão Ô, bugaceira, hein Ah, o cara de sniper lá em cima Guri, ó Ô, é Guilherme É Guilherme, é o guri Ô, gente Tá bom, tá bom Essa foi boa Foi boa Deu pra matar seis de céu, hein, rapaz Cerrado Vídeos é um sinistro, moleque Então é isso aí Então, se você gostou do vídeo Vai deixando seu like Temos muito que aprender ainda Tamo no início aí Mas vamos cuidar Com muito treinamento Nós conseguimos, moleque É isso aí, então Fiquem com Deus Tamo junto Valeu É nóis Até o próximo vídeo E fui, moleque Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri